Capitão, estou em posição, pronto para eliminar as irregularidades Muito bem, agente Kang, você avistou o verbo Mogoyo? Positivo! Bang! Muito bem, este é o único verbo que você não irá eliminar Negativo, negativo Que som de tiro foi esse? Agente Kang, responda o que você está fazendo Oi, sou! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Coreano Online Eu sou o Mario Kang E hoje teremos mais uma olhinha sobre verbos irregulares Vamos lá, sem delongas, aqui O verbo irregular ou os adjetivos irregulares também Que usam a vogal U O que será que acontece com eles? Muito bem, então vamos ver alguns exemplos aqui Para entender melhor por que esses verbos são irregulares Vamos lá, o primeiro verbo Suda A gente conjuga só eu Eita, a vogal U sumiu, né? Suda vira só eu Significa escrever, claro que tem algumas outras traduções Mas só para simplificar, vamos ver só uma por enquanto Suda, escrever Só eu, escrevo Você escreve, eles escrevem Ok, então U virou O Ok Próximo Aqui é um adjetivo Ser grande Kuda Ele também é conjugado Koyo Então U virou O E a gente entende por ser grande Então, sei lá, você fala que o prédio é grande Opa! O prédio é grande A gente vai falar Konmuri Koyo Ou Kiga Koyo A estatura é grande Então Kuda Koyo É tudo ser grande Bom, próximo exemplo Surpuda Aqui tem três sílabas já, né? Não são só duas Surpuda A gente conjuga Surpayo Então, novamente U virou O E significa ser ou, às vezes, estar triste Então, realmente, né? Aparentemente, U vira O Quando a gente conjuga Surpuda Surpoyo Ser triste Ou estar triste Ok, então aqui Outro adjetivo, agora Apuda Apuda Bom, tem U aqui Então, novamente, vai virar Apoyo Não Apayo Ah Significa ser doloroso Ser ou estar dolorido Ou estar doente Mas, então, por que que esse virou Apayo? Será que esse é o único irregular aqui? Ah Não, exatamente Vamos ver melhor Ah Bom A gente tem o Sudá Beleza Escrever Ali, tudo mais Ok, o verbo escrever Aí, a gente tira U Tira Da E escreve Soyo Então, nesse caso A gente vai colocar Oyo No lugar de Uda, né? Ok Soyo Agora, uma frase Com esse verbo Ah Chingu Ege Pianjiru Soyo Pianjiru Soyo Eu escrevo Então, escrevo uma carta A um amigo Chingu Amigo Ege Para ele Ou a ele Pianji Ah, essa é a palavra Carta Pianji Carta Certo? Então, 친구 Ege Pianjiru Soyo Escrevo uma carta Para um amigo Ok Então, suda Vira Soyo Ok E agora, Kuda Hum Nossa Um gigante Muito grande Ser grande Ok Aí, usami Dasomi E nesse caso Também Vira Koyo Kuda Vira Koyo E Naturalmente A gente coloca Oyo No lugar de Uda Ok Até aqui Tudo bem Vamos ver um exemplo Com Koyo Koyin 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 O que será que é Koyin? Koyin 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 é Titã Ou gigante Então, gigantes Ou titãs Koyin 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 É o mesmo Koyin Koyin São grandes Então, titãs São grandes Koyin Nen Koyin Koyin Ah Kuda Vira Koyio Então, U No caso Desse adjetivo Também Vai virar OYO Kuda Koyo Ok Próximo caso Srpuda São três sílabas E Tem Uda no final né, u da. スプダ é ser ou estar triste. Eu entrei no momento. Então olha só, a gente tira u, tira da e vira スプダ naturalmente, vou até apagar esse tracinho aqui, que ficou feio. Surpoyo, ok. Então a gente colocou oyo, surpoyo. Hum, mas por que será que ficou oyo? Será que é sempre assim? Ah, quando tem três sílabas, a gente vê uma sílaba antes também, a penúltima sílaba, lá de surpuda, por exemplo, essa sílaba aqui também vai contar na hora da gente pensar em como vai conjugar. Então, surpoyo vai levar em consideração a vogal u. Então, u, quando tá sozinho, também vira oyo, né? Tipo, kuda, suda, vira tudo koyo, sóyo, respectivamente. Então, surpuda vai virar surpoyo, porque antes desse u, tinha outro u. Então, eles vão juntar as forças e criar oyo. Hum. E o exemplo agora? Ah, vamos ver aqui a frase. Naruto non surpoyo. Naruto, naturalmente, é na... Natu... Não, Naruto. Isso, Naruto está triste. Naruto non surpoyo. Naruto está triste. Claro que tá uma frase bem simplificada. Normalmente, você diria surpoyo ou Naruto non surpuda gohoyo. Mas isso daí fica pra outras aulas depois. Por ora, vamos deixar um pouco mais simplificado. Naruto non surpoyo. Naruto está triste. Hum. Surpuda surpoyo. Claro que poderia ser, por exemplo, Naruto e... Youngha nun... Youngha nun... Surpoyo. Ah, vou escrever de novo. Surpoyo. Então, este filme é triste. Hum. Então, se a gente tá falando de algo que não vai mudar, né? O filme tá lá, já foi gravado, já foi editado, já tá lá, pronto. Este filme é triste. Mas, no caso do Naruto estar triste, você pode entender nesse sentido também. Então, ele depende um pouco do contexto aí, pra você entender de forma mais completa. Beleza? Então, surpoyo. Surpuda. Vai virar surpoyo justamente porque tem... U. Antes de pu. Tem surpuda. Antes do pu. Ok? Agora, apuda. Ah, que dor! Pisar num lego do ar, né? Então, ser doloroso. Doer. Estar dolorido. Estar doloroso. Vamos lá. Força, amigo. Então, você tira U. Tira DA. E conjuga a PAYO. Justamente porque tem... Aqui, a vogal A. Então, antes do pu, tem a vogal A. Tem a sílaba A, nesse caso, né? Então, ela vai fazer a vogal U, que viria depois. Ser conjugado como A. Então, apuda vira APAYO. Uuuu. Né? Então, aqui, APU지만 AN JUGEO. Ué, mas não deveria ser APA지만. Ah, quando a terminação aqui, nesse caso, que é TIMA, naquele de APESAR DE, aqui, como ela começa em consoante, começa na consoante TIUT, nesse caso aqui, né? TIUT. Ela vai se manter no infinitivo. APU지만. APUDA? APU지만. AN JUGEO. DOI, mas não morre. Ah, então pode doer, mas você não vai morrer por ter pisado num Lego. Certo, então... APU지만 AN JUGEO. Mas, então, quando que alguma terminação ia fazer a gente colocar APA? Por exemplo, APASHO? Ah, nesse caso, acontece, né? Vira ASHO. APASHO UROYO, por exemplo. CHORA PORQUE DOI. Ah, aqui, a conjugação já é APAIO, né? E essa gramática aqui, ela é usada no verbo já conjugado, tipo ASHO ou OSHO. Opa. ASHO ou OSHO. Ah, então APASHO UROYO. Nesse caso, você vai já usar conjugado. Mas, quando a consoante começa, quer dizer, quando a partícula só tem a versão com consoante, que começa em consoante, aí a gente vai usar ele no infinitivo. APUDA APU지만. Ahá, APU지만 AN JUGEO. Então, lembrem-se, pode até doer, mas ninguém morre por isso. Se alguém entendeu, entendeu. Tamo junto. Agora, PEGU PUDA. Uai, o moço aqui tá comendo freneticamente. PEGU PUDA. O que será que isso é? ESTAR FAMINTO. ESTAR COM FOME. Ah, faz sentido, né? Por isso que ele tá comendo assim, porque ele tava com fome. PEGU PUDA. Então, a gente vai ver aqui, tem a vogal U, tem a vogal O antes da vogal U. Ah, então, como a vogal U não tem tanto poder assim de decisão, a gente vai deixar nas mãos do verbo, na vogal O. Então, aqui tem vogal O, então a gente vai conjugar como PEGU PAIO. Ahá, então vai ficar AIO justamente porque tem O antes. Ahá, certo? PEGU PAIO. Estou com fome, estou faminto. Vamos ver um exemplo? Ahá, ACHIM을 ANMOGO SO PEGU PAIO. Hum, estou com fome por não ter tomado o café da manhã. Vamos por partes. ACHIM é, literalmente falando, seria manhã. Mas dá a entender que é o café da manhã, a refeição da manhã. Então, ACHIM seria o café da manhã. AN. Ah, é aquela parte que fala NÃO. MOGOS HO. Ah, não comer. Olha só, aqui está MOGOS HO. MOGOS HO. Então, AN MOGOS HO. Eu não tomei o café da manhã. PEGU PAIO. Estou com fome. Hmm... PEGU PU da vira PEGU PAIO. Certo? Porque aqui ele está na forma conjugada mesmo, né? PEGU PAIO. Conjugado no presente. Estou com fome. Ok? Então, ACHIMER AN MOGOS HO. Opa. ACHIMER AN MOGOS HO. PEGU PAIO. Estou com fome por não ter tomado o café da manhã. Oh, meu Deus. Muito bem. Próximo verbo aqui. Ah, a gente voltou para os verbos de duas sílabas, né? PEGU DA. Nesse caso aqui, a gente só quis adicionar para aumentar um pouco os exemplos que a gente quer dar para vocês. Então, o PEGU DA é o verbo desligar. Ah, ele está desligando as luzes por aí, né? Então, como é que a gente vai conjugar? Primeiro, a gente tira o U e o DA e troca o U pelo O. Então, vira OYO. COYO. Ah, KDA, COYO. Então, quando não tem uma sílaba anterior à vogal U, a gente não precisa se preocupar com o que vai fazer ali. A gente pode conjugar direto com OYO. KDA, COYO, SUDA, SOYO. Então, vai tudo direto para OYO. Mas se tem uma sílaba antes, aí a gente tem que ver. Nesse caso, então, vira OYO. COYO. Ok. Então, uma frase aqui. TIBE PURU COYO. TIBE PURU COYO. Eu apago as luzes de casa. ou a pessoa apaga as luzes de casa. TIB é a palavra casa. E. Seria DE, né? Ou DA. PUR LUZ. Ou chama. Mas, nesse caso, PUR LUZ COYO. DESLIGA. Então, desliga ou apaga as luzes de casa. Ok? Então, vocês veem que não é muito complicado. Basta ver se tem uma sílaba antes da última sílaba, que teria a vogal U. Aí, se antes dela tiver uma outra vogal ali, se tiver uma outra sílaba com uma vogal lá, que tenha a sua forma de conjugação diferente, por exemplo, O ou A, aí sim a gente vai ter que conjugar com OYO. Mas, todo o resto dos casos, a gente conjuga com OYO. Beleza? Então, basta lembrar dessa regrinha aí. E é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso segundo vídeo sobre os verbos irregulares. Haverá vários outros depois desse também. E eu queria pedir pra vocês deixarem aí nos comentários quais as suas dúvidas de coreano, porque aí a gente vai poder responder nos próximos vídeos que virão. E também quero pedir pra vocês deixarem o seu like, comentarem e compartilharem esse vídeo pra que mais pessoas possam aprender com a gente. E claro, se quiserem aprender coreano de verdade, como era, entre no nosso site, coreanoonline.com.br. Nos vemos lá. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.